Oi, oi, meus queridos do canal Angela Drula Receitas. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Voltando aqui no canal hoje para fazer mais um vídeo maravilhoso com vocês. Hoje vamos fazer bolo na airfryer, gente. Bem prático e gostoso, hein? E você aí que não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve, já deixa o like no vídeo. E se puder, compartilhe com os seus amigos. Bora lá então fazer esse bolo maravilhoso? Para fazer o bolo na airfryer, o primeiro passo é colocar a máquina para aquecer. Coloquei aqui o botão em 180 graus e vou rodar o timer em 15 minutos, até que a luz indicadora apague. Aí quer dizer que a nossa airfryer está aquecida. Enquanto a nossa airfryer está aquecendo, eu vou colocar o bolo na forma. Vou deixar aqui embaixo as medidas da forma. Untei com margarina e trigo, como sempre. A forma para ir na airfryer, ela tem que resistir ao forno, tá? Pode ser de vidro ou assim de alumínio. E o bolo que eu vou fazer hoje é aqueles de pacotinho. Fiz conforme as instruções. É independente da receita, qualquer bolo, tá? Por isso que eu não estou ensinando vocês a receita. Vou colocar aqui na forma. Não reparem a luz hoje, que aqui na minha região está para chuva. Então, a luz está bem ruim, mas dá para ver, né? Vai fazer um pouquinho de sombra, mas o importante é que vocês consigam compreender. Vou colocar aqui, ó, a massa e já, já, já vou levar lá na fritadeira. A fritadeira já pré-aqueceu. Aí, com todo jeito, eu coloquei a forma aqui na cesta. Se, por acaso, a fritadeira de vocês for menor, vocês podem retirar a cestinha e colocar direto nesse bowl, tá? Aqui de baixo. A minha cabe bem, porque ela tem 5.5 litros. Vou fechar aqui e vou colocar o timer em 35 minutos, tá? Mesma coisa que se fosse no forno. Nesse tempo, eu não vou mexer. Vou deixar coberto com alumínio em 35 minutos. Terminou o timer de 30 minutos, aí, com bem com jeito, eu abri aqui o papel alumínio e vi que ainda ele está mole. Então, vou fechar de novo. Vou colocar a temperatura em 200 graus e vou deixar mais 20 minutos. Acabou o tempo de 20 minutos, retirei o papel alumínio. Aí, vocês vão deixar com o papel alumínio até que vocês furem com o palito e o palito saia limpinho, tá vendo? Isso pode variar de airfryer pra airfryer, conforme a potência, a marca. Agora, eu vou abaixar aqui, ó, pra 180 e vou deixar só até ficar bem douradinho. Isso tem que cuidar, não tem tempo, tá? Vai cuidando. Rapidinho, acho que uns 5 minutos, no máximo 10, já vai tá bem douradinho. Então, vamos lá. Olha, pessoal, que maravilha! Ficou bem douradinho. Nessa fase, vocês fiquem de olho. Aqui não levou, acho que nem 4 minutos, tá vendo? Tá bem douradinho e está pronto o nosso bolo. Vou deixar ele esfriar um pouquinho e já volto tirando um pedaço com vocês. Olha que lindo, ficou maravilhoso! Já desenformei o bolo e olha que fofinho. Deixei ele desse lado pra vocês verem como assa super bem também embaixo, ó. Ficou douradinho. Agora, bora, né? Tirar um pedaço pra gente experimentar essa delícia. Olha só, pedaço bonito. Assa, fica maravilhoso! Bem de pertinho, como sempre. Olha, super fofinho, hein? Hum, bora provar essa delícia? Bora, porque eu já quero passar um cafezinho. Viram aí, pessoal? Que dica maravilhosa fazer bolo na airfryer, na fritadeira elétrica. Maravilhoso, né? Facilita bastante o nosso dia a dia. E você aí que não é inscrito no meu canal, não perca tempo! Desce aqui embaixo, se inscreve, já deixa o like no vídeo. E se puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E bora, né? Provar! Ficou delicioso, bem douradinho, maravilhoso! Hum! Hum! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto